Vamos fazer UOL, vamos ser livres, se libertar de todas as amadas É bola, vai! Hoje eu acordei danado com fogo no rabo, eu quero me acabar, me acabar Eu vou pra bando UOL, som do brega, eu quero ver o DJ tocar, DJ tocar A garota já botou sainha na barraca, tomou tacacá, uá-á-á Já me preparei pra noite toda, agora é hora e eu vou atacar, vou atacar Eu cansei, cansei, de ficar aqui sentada esperando você Eu cansei, cansei, tô louca por um macho, quero aprender Vem menina, entra na roda, aprende que isso tá virando moda Ai garoto, eu tô com medo, vou aprender consigo, mas isso vai ser segredo Agora todos faz UOL, faz UOL, faz UOL Agora todos faz UOL, 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 faz Ficar aqui sentado esperando você Eu cansei, cansei Tô louca por um macho, quero aprender Vem, veneta, entra na roda Aprende que isso tá virando moda Ai, garoto, eu tô com medo Vou aprender contigo, mas isso vai ser segredo Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Os moleque maloqueiros E os ratos de boeiro E Andréus Pertanelo E faz o ó, e Dom Pedro I Faz o ó, 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 ó A bebida gostosinha E faz o ó, os pedreiros lá da Encina E faz o ó, a tia da Encina E faz o ó, a Joelme e o Chimpino Eles não fazem o ó Eles não fazem o ó, Joelme e o Chimpino Faz o ó, 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 ó Vem, vem, vem Faz o ó, 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 ó Obrigada, gente É Tchau, ó Ó, ó, ó Obrigado.